MC de O Senhor Jimmy Zuno no pé Jimmy Zuno no pé Tá ligado com o que é? Tu tá ligado com o que é? Só no som, só no som Jimmy Zuno no pé É Jimmy Zuno no pé Tu tá ligado com o que é? Tu tá ligado com o que é? De corovinho De M Prateado Jimmy Zuno Jimmy Zuno no pé Tu tá ligado com o que é? Tu tá ligado com o que é? Tu tá ligado Tu tá ligado com o que é? Jimmy Zuno no pé 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 O M prateado, o Rô, e o Moro abre a boca É Timizuno no pé, é Timizuno no pé Original, anos 80, tá ligado com o que é Tá ligado com o que é Tu tá ligado, tu tá ligado com o que é Timizuno no pé, Timizuno no pé Tá ligado, solta, tá ligado Tá ligado com o que é Tá ligado com o que é Timizuno, Timizuno, Timizuno no pé É Timizuno, é Timizuno, é Timizuno Original, Itaú, anos 80, é Eu vou Timizuno Timizuno no pé É Timizuno no pé Timizuno, Timizuno Timizuno no pé Timizuno no pé Timizuno no pé De, 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 de Timizuno no pé Eu sei quem tá de volta Tudo tá ligado, tá ligado com o que é Original do M É Timizuno no pé Timizuno 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 É Timizuno no pé Timizuno É Timizuno 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 Timizuno